Mas ainda falando sobre segurança pública, gente, o Atlas da Violência aponta que Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul mais violenta. O estudo foi publicado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A reportagem é do Israel Espíndola. Lágrimas, olho fundo e desânimo. Assim está sendo a vida de Maria Geralda Rodrigues, de 50 anos, desde fevereiro deste ano, quando o filho dela, Gabriel Ferreira Rodrigues, de 26 anos, foi assassinado na porta de sua residência no bairro São João, em Três Lagoas. Muito abatida e sob efeito de remédio controlado, a mãe mostrou para nossa equipe de reportagem onde o filho estava sentado quando o motoqueiro chegou e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra Gabriel. Inclusive, um dos disparos acertou o portão. Muito abalada, ela não consegue esquecer a cena onde o filho alvejado pedia para o socorro. Ele tinha saído, chegado, voltado, sentado aqui na frente. E eu tinha entrado para conversar com o meu marido, que tinha acabado de chegar de viagem. Aí, quando eu estava no fundo, eu vi os disparos. Não eram oito horas ainda. Uns dez para as oito, por aí. Eu escutei os disparos. Eu escutei o grito dele gritando, mãe, que eu vi que era ele. Eu escutei a voz dele. E o meu sobrinho gritava, tia, tia. Quando eu cheguei no portão, ele já estava caído aqui no portão. A mulher suspira fundo, pois a dor de perder o filho ainda é recente. E conta que ao vê-lo caído e alvejado, entrou em desespero. A única coisa que eu fiz foi ajoelhar e pegar... Coloquei na cabeça dele aqui. E ele segurava demais esse braço meu. Ele não soltava, ele não queria ninguém perder, era só eu. E nós conversava, ele conversava comigo. Ele conversava. Teve um momento que ele pediu para morrer. Teve um momento que ele pediu para o meu marido. Carlinho, Carlinho, me mata. Pega um pau na minha... Dá um pau na minha cabeça, me mata. Ele pedia para morrer aqui no portão, porque ele estava com muita dor. E socorro, não chegava, não chegava a polícia, não chegava ninguém. E afinal, socorro não veio. Demorou muito para chegar. Muito, muito. Levou 40 minutos para uma unidade de socorro chegar até a casa do Gabriel, onde ele foi alvejado com cinco tiros. E depois disso, foi trazido para cá, para o pronto-socorro do hospital, onde no dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Gabriel Ferreira Rodrigues era conhecido como Lebrão. Estava envolvido com o tráfico de drogas. A morte de Gabriel é mais um caso que entra para uma triste estatística que revela a violência em Três Lagoas. De acordo com dados da SEJUSP, Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, aponta que em 2024 já foram registrados seis homicídios. Em 2023, foram 16 casos. Em 2022, 15 homicídios. E esses dados serviram de pesquisa para o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que divulgou o relatório onde mostra que Três Lagoas é a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Dourados e Campo Grande. O relatório atualizado mostra a violência no Brasil. O trabalho é feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em Três Lagoas, a SEJUSP não autorizou nenhuma instituição de segurança pública comentar sobre o Atlas da Violência. Enquanto isso, famílias choram a perda de seus entes queridos. Difícil demais. É muito difícil. Muito. Não está sendo fácil, é difícil. Muito difícil. Não é fácil você perder. Perder um filho, perder uma mãe, perder um filho da forma que eu perdi meu filho aqui na minha frente. É muito difícil.